Graças e paz amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mais um dia na campanha do emagrecimento. Glória a Deus. Deus já tem feito milagres, amados. Já temos testemunhos dessa campanha. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glorifico ao Senhor a todo momento por cada vida que está juntamente conosco nessa campanha. E creia, continue orando porque o Senhor vai dar a sua vitória, pois eu creio no milagre. Amém? Mas nos ajude, amados. Antes de tudo, eu quero que você clique aí no joinha, assista esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Você que não é inscrito, inscreva-se, nos ajude a divulgar esse canal para que ele venha alcançar outras vidas que também necessitam. Você sabe, a obesidade é uma doença que tem matado milhares de pessoas no mundo todo, amados. É uma enfermidade e se é uma doença, Jesus cura porque ele levou na cruz todas as nossas enfermidades. Amém? Então nos ajude, nos ajude a alcançar vidas que necessitam, porque necessitam de emagrecer, de ficar saudáveis. Eu não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais. Se inscreva lá no Facebook, nos segue no Instagram lá. Nós temos postado. Eu e o Pastor Eliseu estamos modificando a nossa alimentação. Estamos agora numa alimentação saudável porque nós entendemos que muitas doenças vêm através da obesidade. Eu e ele estávamos acima do peso. Ainda estamos porque a gente está nos exercitando. Estamos orando também para perdermos peso. Para que nós tenhamos uma vida saudável porque nós trabalhamos muito, viajamos muito, como vocês têm acompanhado aí. E nós necessitamos estar saudáveis. Necessitamos estar bem fisicamente e espiritualmente para poder estar ajudando outras vidas. Amém? Então vamos lá. Nessa oração nós temos dois períodos. No primeiro período você repete comigo. No segundo período eu vou estar orando por você. Ok? Então feche seus olhos e repita assim comigo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu me coloco neste momento na Tua presença. Pai, eu necessito emagrecer. Eu necessito perder massa corpórea, Pai. Toca agora, Senhor. Toca agora, Espírito Santo, no meu corpo. Toca agora, Senhor. No meu sistema nervoso. Que toda ansiedade, todo nervosismo, toda compulsão caia por terra agora. Eu expulso agora, tudo que me deixa nervoso, estressado, ansioso para que eu venha comer. Senhor, libera agora sobre mim a paz que excede todo entendimento. Quebra agora toda herança espiritual, toda maldição familiar, tudo, Senhor, que eu herdei de geração em geração através da saúde que veio em forma de obesidade. Libera agora, Senhor. Libera agora, Senhor, libera agora, Senhor, libera agora, Senhor, todo julgo maligno, todo peso, toda obra maligna, toda herança espiritual, todo agito inimigo da minha saúde. Tira, Senhor, libera agora, Senhor, libera agora, libera agora, Senhor, libera agora, Senhor, todo agito inimigo, toda fúria maligna, tudo que me leva a engordar toda doença. Senhor, toca agora, Senhor, toca agora, Senhor, toque, desde a tua vida. Toca agora, Senhor, no meu corpo, que o milagre venha acontecer. Normaliza o IMC, normaliza as minhas células, toca no meu sistema digestivo, toca na imunidade do meu corpo, toca no meu intestino. Toca agora, Senhor, em todos os órgãos que trabalham Para que venha normalizar o sangue Para que venha normalizar a gordura Para que venha expelir o excesso de gordura Para que venha sair todo o açúcar Em nome de Jesus, limpa agora, Pai Toca nas glândulas, toca agora, Senhor Em todos os órgãos, Pai Que são usados, Senhor Para reter líquido, para reter gordura Vai liberando agora, Senhor Líquidos, Pai Todo inchaço, todo mal, Senhor Tira agora, Espírito Santo Tudo, Senhor, que trabalha Contra o meu emagrecimento Libera, Senhor, uma unção agora Para queimar toda essa gordura Todo esse líquido retido Toca, Espírito Santo E que o milagre venha acontecer E que eu venha, Pai Ter saúde Que a minha vida seja estabelecida, Senhor Em nome de Jesus, Pai Traz agora, Senhor Traz o emagrecimento instantâneo Em nome de Jesus Amém E amém Amém, amados Antes de eu fazer a oração por você Não se esquece de deixar o like O joinha aí Se inscreve em nosso canal Se você não é inscrito Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Tá bom? Eu vou estar aguardando você lá Nos acompanha lá nas redes sociais Eu e o pastor estamos postando Algumas coisas As agendas Nosso dia a dia Visita lá Nos segue no Instagram No Facebook Ok? Nesse momento agora Que eu vou fazer a oração por você Você pode sentir Queimar Você pode sentir um calor Muito forte Ânsia de vômito Você pode até vomitar Vai declarando aí Quantos quilos você quer perder Porque a obesidade Ela é uma doença Então o Senhor vai tocar você O Senhor vai te curar Creia Continue firme Já temos testemunhos E eu creio que um deles Vai ser o seu também Tá bom? Então feche seus olhos agora E ouça a minha oração Ore junto comigo também Declarando e decretando Quantos quilos você precisa perder Em nome de Jesus Feche seus olhos Senhor Deus maravilhoso Pai Eu te peço agora Senhor Envia agora Pai Anjos ministradores Pai Para que venha tocar agora Senhor Envia anjos Pai Para estar ao redor de cada um Que está agora Orando junto comigo Senhor Porque eu vou dar ordem A esses anjos Para que eles venham tocar Para que eles venham queimar Para que eles venham expulsar agora Todo mal Tudo que tem aflingido Tudo que tem feito Esse irmão e essa irmã Engordar Toda maldição Toda herança espiritual Toda ansiedade Perca a força agora Todo demônio que trabalha Contra a vida dessa pessoa Que quer deixar ela no posto da feiura Que tem encarcerado essa pessoa Sai agora Perca a tua força agora Perca teu domínio agora Sai da mente Sai do inconsciente dessa pessoa Tira agora A alma dela desse lugar Dessa prisão maligna Toda herança espiritual Toda a enfermidade Que tem gerado essa obesidade Toda a ansiedade Perca a tua força Perca teu domínio agora Anjo Queima agora Toca agora Toca Toca agora no estômago Perca a tua força Vomita agora Toda essa gordura Acumulada Toca no fígado agora Toda gordura no fígado Toca Toca anjo Vai queimando agora Todo inchaço Todo líquido retido Que essa pessoa venha suar agora Suar Suar Queima Queima mais anjo Toca 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 nos braços No seio Nas pernas Toca agora Em todos os lugares Que estão retendo líquido Toca na pele Que já está inflamada Toca agora Toca Em nome de Jesus Vai queimando Queima mais anjo Mais Toca no estômago Que essa pessoa venha vomitar Vomitar essa gordura maligna Que tem trazido tanta enfermidade Cansaço Peso Em nome de Jesus Perca a tua força Bata em retirada agora Da vida dessa homem E dessa mulher Queima agora Em nome de Jesus Todo mal Toda enfermidade Toda ansiedade Que tem gerado Essa pessoa Que tem feito Essa pessoa comer Excessivamente Compulsivamente Por causa de nervoso De tristeza De angústia Bata em retirada agora Eu te repreendo agora Perca a tua força Perca teu domingo Sai agora Sai agora Em nome de Jesus E que essa pessoa Venha perder 5 10, 15 quilos Em nome de Jesus Até que essa pessoa Venha ficar saudável Até que o IMC dela Venha ser Um IMC saudável Em nome de Jesus Vai tocando Ânsia de vômito Toca agora No abdômen Que esse abdômen Venha mexer Venha De candarabás Pra ela ver Que tá sendo tocado Que ela venha sentir Um calor Queimando Queimando Essas gorduras Toca Toca mais 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 Que ela venha suar Que esse homem Venha suar Toca Senhor Toca Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu ordeno agora Que todos esses demônios Toda essa herança familiar De enfermidade De obesidade Perca a tua força Dessa família Dessa casa Dessa vida Em nome de Jesus E sai agora Sai agora Que venha normalizar Que ela não tenha mais Esse apetite Excessivo Compulsivo Que venha normalizar Normalizar agora Em nome de Jesus Toca no metabolismo Acelera o metabolismo Senhor Toda prisão intestinal Que o intestino Venha funcionar normalmente Normalmente Senhor Em nome de Jesus E que todo líquido Retido Saia agora Em nome de Jesus Amém E amém Amém amados Recebe aí Você vai sentir Você vai continuar sentindo Você que está sentindo Queimando Ainda vai continuar Queimando um tempo Você que está sentindo Essa ânsia de vômito Você ainda pode Continuar vomitando Essa gordura Pode sair nas fezes Na urina Tá Continua firme em oração E creia no seu milagre Pois até o fim Dessa campanha Eu creio que teremos Muitos testemunhos Em nome de Jesus Um beijo no coração Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Com pessoas que você conhece Que necessita também Emagrecer E de um milagre Um beijo no coração E até mais